É Kevinho, Léo Santana, Pelé e Dilma, e o PSG não empata. Não empata. Não empata. Não empata. Não empata. Meu Deus, me fala quem que contratou de novo com tudo. O time era foda, agora tá ficando absurdo. Cavani, Neymar e Di Maria agora em Bapê. Me fala pra quem que eles vão perder. Meu Deus, me fala quem que contratou de novo com tudo. O time era foda, agora tá ficando absurdo. Cavani, Neymar e Di Maria agora em Bapê. Me fala pra quem que eles vão perder. O importante é não empatar. Não empata. Me diz por que esse time não empata. PSG agora é só goleada. O time joga e não cansa de ganhar. Já pode o EF. Entrega a taça. E não empata. Esse time não empata. Só empatou quando o Neymar não tava. Líder isolado da bagaça. Data marcada. Entrega a taça. Pelé e Dilma. E o PSG não empata. Jamais empatará. Meu Deus, se cubra as rucas nesse time da Europa. Que sorte é a nossa que ano que vem é a Copa. E desse time nós temos quatro titular. Porque o Lucas Chitty não vai levar. Meu Deus, Marquinhos na zaga, parça ele rasga com tudo. Em compensação, Thiago Silva chora muito. Pra publicar o pênalti, quem que vai cobrar? Cavani ou Neymar? Sem discussão. O importante é não empatar. Não empata. Me diz por que esse time não empata. PSG agora é só goleada. O time joga e não cansa de ganhar. Já pode o EF. Entrega a taça. E não empata. Esse time não empata. Só empatou quando o Neymar não tava. Líder isolado da bagaça. Gata, marca, entrega a taça. E não empata. Esse time não empata. Só empatou quando o Neymar não tava. Líder isolado dessa bagaça. Gata, marca, entrega a taça. Para de perder tempo e se inscreve no canal. Gata, marca, entrega a taça.